Olá meus amores, vamos a mais um vlog aqui no nosso canal Cris Miranda, já cheguei do supermercado, já tô tirando as compras, acelerei o vídeo pra não ficar muito longo gente, tive que comprar algumas coisas, fazer um almoço correndo porque hoje é dia de venda, hoje é sábado, dia 23 de dezembro e eu tô me preparando para ir vender roupinhas no centro comercial, então o que eu comprei hoje no supermercado foi um pouco de frutas, que foi banana né, comprei essa maçã, um pouco de pepino, batata, esse pratinho com charque que é muito bom para colocar no feijão, é o charque independente que tem aqui na minha cidade, muito bom, comprei um pouco de mussarela, queijo mussarela para a gente acompanhe o vídeo até o final tá bom, um quilo de arroz parbolizado, um pacote de pão já para o final de semana, hoje é sábado, dia 23, então amanhã véspera de natal eu vou estar trabalhando também o óleo, um pacote de comida para os gatos, um rolo de papel higiênico, um sabão grosso e é isso gente, foram essas as comprinhas e também comprei esse pedaço de peito de frango que eu vou fazer rapidinho para deixar o almoço pronto, é resfriado, peito de frango resfriado meus amores, foi essas comprinhas, vou mostrar para vocês quanto que eu gastei, R$ 51,90, somente nesse pouquinho de coisas, tá tudo muito caro, mas é isso, a gente precisa se alimentar, então eu tenho ido ao supermercado comprando aos pouquinho, não fiz compras grandes para o mês de dezembro, a falta de água continua, já deixei o feijão de molho para adiantar, o fogão tá limpo, eu também quero ver se dá tempo de eu limpar a minha geladeira, não, eu preciso limpar gente, ela tá precisando, então eu vou guardar isso aqui, já deixa aquele joinha e acompanha aí o vídeo, bora lá, bom, já retirei o que tinha dentro da geladeira, o que tá no congelador é isso, o congelador já começa a pingar água quando ele tá muito cheio, então é pedindo para ser limpo, então eu coloquei tudo aqui em cima da bancada, o que tinha na geladeira, vou descongelar, vou tirar o que tá nessa gaveta, vou lavar essa gaveta, vou deixar tudo lavadinho e depois eu mostro para vocês como vai ficar a geladeira e ainda vou fazer o almoço, meus amores, porque eu preciso sair para fazer as vendas das roupinhas, então eu vou retirando tudo que tá no congelador, eu coloco o ventilador de frente para a geladeira até descongelar todinho ele e depois eu faço a limpeza, assim fica mais rápido, eu não perco tanto tempo, meus amores, deixa nos comentários se vocês colocam o ventilador também para descongelar a geladeira de vocês, aqui em casa eu faço isso porque em meia hora tá tudo pronto, tá tudo limpo, então eu utilizo desse artifício de colocar o ventilador para se tornar mais rápido a limpeza do congelador, meus amores. Esse é mais um blog, acompanha, compartilha se você gosta desse conteúdo e me segue lá no Instagram, Cris Miranda, oficial e lá no Facebook, Ana Cristina Miranda, tá bom? E é isso gente, vou tirar tudo isso daqui, vou limpar, vou fazer o almoço e depois eu vou sair as vendas, porque eu preciso aproveitar essa época do Natal. Isso aqui eu vou retirar depois, mas primeiramente eu tenho que descongelar isso aqui, limpar essa gaveta, lavar tudo, lavar a geladeira por dentro, depois eu arrumo novamente. A lâmpada se queimou da minha geladeira e é isso. Olha como ela estava, o congelador tomado de gelo, ela começa logo a pingar. Então, meus amores, já descongelou, já limpei, olha, tá tudo limpinho, já guardei tudo nos seus lugares. Eu não quis mostrar eu limpando, porque já tem vídeo mostrando, então já fiz a limpeza, já tá tudo arrumadinho. O que a gente for comprar, pra repor aqui as compras, já tem o espaço. Nós vamos passar o Natal na casa da minha cunhada, então a gente não vai fazer ceia aqui em casa. Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o que eu preparei pra deixar pronto pro almoço. Eu preparei um feijão com charque, rapidinho, porque eu vou vender, mas quando eu voltar, eu quero comer essa comida deliciosa. Então, eu já deixo pronto, porque aí a Ana Maria almoça. Fiz esse pire de batata, fiz um arroz simples e fiz um peito de frango frito só com cebola e alho. A comida tá pronta, agora eu vou tomar um banho e já vou me arrumar. E esse peito de frango, eu vou deixar ele bem quentinho, pra Ana almoçar depois. E é isso, gente. Dona de casa não para nunca, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Já deixa aquele joinha, tá bom? Então, bora lá. Eu vou agora me arrumar e vou lá pro centro comercial. Vender as minhas roupinhas, aproveitar que hoje é sábado, dia 23 de dezembro e vender tudo que eu puder pra arrecadar um bom dinheiro, gente. Mas antes, eu vou preparar uma farofa que eu já tava esquecendo. Eu deixo a cebola fritando no óleo, boto um pouquinho de sal, deixo fritando, mas não deixo ficar muito tempo. Desligo o fogo e aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço a farofa. Já tô aqui com a frigideira fora do fogão, vou despejar a farinha. Essa é a farinha de mandioca fina. Eu sempre compro no supermercado, faço uma quantidade grande pra dar pra dois, três dias e coloco num pote. E assim a gente tem farofa sempre. Vou mexer ela bastante, pra encorpar todo esse óleo que eu fiz fritinho com cebola. É uma delícia, gente, pra acompanhar a nossa refeição aqui. A gente que é paraense gosta muito de farofa, tá bom? E é isso, meus amores. Tá aqui a farinha que eu compro. E eu vou lá pro comércio agora. Pronto, gente, já tô aqui no comércio vendendo as minhas roupinhas. Essa loja, ela não abriu hoje, não sei porquê. Então, o que acontece? Todo mundo fica na frente da loja. Os camelô todinho vem pra frente da loja. E eu consegui uma brechinha, coloquei ali o meu suporte, coloquei meus vestidos e tô aqui vendendo meus vestidos, minhas roupinhas. No centro comercial, hoje é sábado, dia 23. O comércio tá cheio, mas comprando as pessoas é bem pouco. Mas a gente tem que ter perseverança, tem que arriscar. Os preços das minhas roupinhas estão bem em conta e assim eu espero vender. Eu já tô aqui vendendo, atendendo essas moças, vendendo minhas roupinhas. E é isso, gente. Temos que aproveitar a época do Natal. A gente que trabalha com vendas na rua pra recadar um bom dinheiro. Amanhã é domingo, eu estarei lá na Praça da República. Mas hoje, sábado, eu estou aqui no comércio vendendo minhas roupinhas. Esse vídeo vai semana que vem pra plataforma, então acompanhe e não esquece de deixar aquele joinha, gente. Com o nosso cantinho crescer. E é isso, meus amores. Temos que perseverar sempre e ter fé em Jesus que tudo vai dar certo. Eu estive um período bem doente, me afastei um pouco do Instagram, de tudo. Mas mantive publicando um vídeo por semana porque eu não posso abandonar meus amores. Mas eram vídeos que já estavam gravados. Eu vou gravar um vídeo explicando o que que aconteceu comigo, o porquê que eu tive que passar a publicar apenas um vídeo por semana, tá bom? E é isso, gente. As coisas acontecem na vida da gente sem explicação, mas a gente tem que ter fé. Pé no Criador que tudo vai acabar bem. E como agora acabou, porque eu estou aqui, graças a Deus, bem melhor podendo vender minhas roupinhas na rua. Eu achei que eu ia passar o Natal com problemas sérios de saúde, mas Deus foi generoso. E é isso, gente. Acompanhe o vídeo até o final. Deixa aquele joinha. Deixa nos comentários. Deus abençoe grandemente vocês. Livre vocês de todo o mal. A gente tem que trabalhar, ter fé na vida, fé em Jesus. Os momentos difíceis acontecem, mas eles passam. E é isso, meus amores. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Se você gosta desse conteúdo, compartilha com alguém. E até o próximo vídeo, meus amores. Eu amo muito vocês. Não esquece, tá bom? De lá no Instagram, Cris Miranda Oficial. E no Facebook, Ana Cristina Miranda. Até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo no coração de vocês. E nunca se esqueçam que pra Deus nada é impossível. A gente acha que não vai conseguir, mas Deus está no controle de nossas vidas sempre. Um beijo. Tchau! E até o próximo vídeo, meus amores.